Fala meus filhos e marinheiros, como vocês estão? Tranquilo? Eu sou o Daniel e bora pra mais um vídeo de uma pista de trânsito cruz, galera. Tem muita novidade hoje, mano. Então bora começar aqui. Todo mundo sabe que é o Anami de TM, então nada mais justo que ter um Arlong Hi-Boy. Esse cara é muito zoeiro, mano. Arlong Extrugente, o Capitão, ele buffa personagens slash em 2.75 e ele mesmo em 3x. Ele dá um dano amplo a um inimigo, reduz 3 turnos de sobrevivência e defesa up, que é a defesa aumentada, troca bloc em matching e por 3 turnos amplifica as Orbs de personagens slashers em 1.75. O Scylur dele é um marinheiro, a Orbs Quick é benefício pra ele e se ele for o último a atacar ele ganha mais 200 de ataque. Bora pro Neko. O Neko aí bem fofinho, bem bonitinho. Ele buffa personagens strikers em 1.5. Ele é horrível de capitão, mas de sub ele é bem interessante. Reduz 3 turnos de bind e dispar. Reduz 1 turno de cooldown dos especiales de personagens powerhouse e fighter striker. E cura 15x o RCV dele mesmo. E na Scylur ele reduz 1 turno de especial a cada vez que ele for tomar Scylur, beleza? Não, eu não sei exato se é quando ele toma Scylur, porque ele tá falando que reduz 1 turno de especial quando for selado dele mesmo, tá escrito isso. Ou é quando usa o especial de outra pessoa e ele perde 1 turno, ele ganha 1 turno dele. Ou é isso que eu falei, quando ele tomar selo no especial, bind especial, ele vai diminuir mais 1 turno, galera. Olha, chopperzinho aqui, anti-chopper, capitão 3x de bearers. Mano, chopper tá muito linda a arte. Ele reduz 2 turnos dos especiais de toda a quill no especial. Troca adjacente orbs em matching orbs. Dependendo do level do TM, busta ataques de fighter slash do striker por 1 turno. Do level 1 ao 10, 1.75. Do level 11 ao 22x. Do level 20, mais 2.25. Ali tá falando que ele mesmo de Scylur, ele mesmo é imune contra especial bind, selo no especial, ok? Embora a roupa robinzinha tá muito linda também. Ela de capitão é um lixo, busta ataques de celebrar 1.5x. Isso só no especial. Se sua crew tiver 4 personagens com a mesma orbs, pode ser quick, int ou estrugente por 1 turno, busta color affinity de fighter, cerebral, personagens, beleza? E bora pra última aqui, que é a Namichuan, que é a TM. De capitão, ela é meio ruimzinha, reduz 1 turno de especial de toda a tripulação. Se o HP tiver acima de 50%, busta cerebral em strikers, personagem 3x. Se tiver abaixo de 50%, é 2x. No especial, é bem interessante, velho. Ela tenta imitar um corazón ali, falido, de pobre, mas tudo bem. Entre os 3 turnos de paralisia, attack down, chain coeficiente, chain lock, cegueira, como posso dizer, burn, aquela chamazinha lá. Vou colocar como, sei lá, incêndio, sei lá. Queimadura, queimadura. E troca block orbs e mal orbs e matching orbs. De Cylor, ela reduz 3 turnos no especial dela mesmo, quando alguém selar o especial dela. E pra ela mesmo, int é beneficial. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like. Valeu, falou, é nóis.